Oi, oi gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vai ser um vídeo triste pra mim e feliz pro Danilo porque eu vou dizer sim pra tudo pra ele, ou seja, se ele pedir se ele pedir, sei lá moedas duplas checkpoint, eu vou ficar o que? Pobre! Ela vai ficar pobre e eu vou ficar feliz. É, gente então, hippie robux da Tice Então, gente, se você for novo no canal, se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, barra live e vai no canal do Danilo que ele tá rumo aos 3k e vai no meu canal principal. Então, bora lá! Vamos nessa! Bom, gente, tamo aqui, lembrando que eu vou colocar 12 fases pra, tipo, durar mais as coisas que eu vou comprar, porque vale, vai valer robux as coisas. Ah, essa fase aqui eu não gosto, compra um escudo aí, mano compra um escudo aí pra ajudar a nós, né? Nossa! Um escudinho, né, velho? Aí, ó, eu passo andando tudo aqui, ó Você é bem legal, né, Danilo? Você é bem generoso? Eu sou bem... Não, só pra começar assim, de boa, né? De boa? 500... 500 dinheiro isso aqui, rapaz? Você é louco? Ah, ainda perdi. Eu ainda caí. Sabe o que eu caí? Faltou um jump, né, mano? Um jumpzinho aqui do... É, porque eu não consegui pular alta, suficiente. Então tá, comprei. Obrigado. Ah, de nada! Normalmente, velho, irmãos fazem isso com os outros, né? Mas não. Mas não o quê? Eu tô comprando aqui um monte de coisa. Ah, eu vou perder aqui, assim. Como é que passa? Como é que passa? Tu perdeu? Tu caiu? Rapaz? Oi. Eu tô com medo de cair. Tem que começar de novo, mano. Sabe de alguma coisa que ajude com isso? Tem o speed. O speed? Não, eu não quero speed. Por que speed não? Tem alguma coisa que me faça, sei lá, assim, nascer na fase que eu morri? Tem alguma coisa assim, não? Não. Não? Não. Eu jurava que tinha uma coisa chamada checkpoint. Não! Ah, não! Véi, eu espero que seja baratinho. Ai, caí. Nossa! Você demorou demais, agora eu vou começar do início. Não! Não! Danilo! Obrigado! Caramba. Nossa, mano, você me fez gastar 30 Robux. Ah, velho. Velho! Nossa, velho. Também, né? Caramba, meu irmão. Olha isso. Véi, eu não consigo passar. Mas peraí. Tiziane. O quê? O checkpoint não vai funcionar porque a gente não tem como morrer. Resete. 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 Oh, não me fala um negócio desse, não. Caraca. Não. Velho, eu já tava ficando triste aqui. Caraca, velho. Imagina. Não, mas cadê minha mola? Que mola? A mola de pular. Não tem mola, não. Tem não? Tem não. Não tem mola nesse jogo. Tem molas. Pra onde eu pula aqui? Não. Ai. Pra onde você pula? Ah, não. Tá reset. Passa essa fase, velho. Pronto, você pula? Vamos esquecer a mola, né, galera? Não, a mola não. Cadê a mola? Qual mola? Como é que eu faço aqui? Você tem que pular naquele quadradinho. Gente, é a fase daquele verde, ó. Tá muito difícil, mano. O que é que eu vou aí? Eu vou aí. Aqui, ó. Toma aqui a mola. Me dá a mola. Queria a mola não, rapaz? Aqui, ó. Me dá a mola. Não, cadê? Tu se jogou. É mentira que você se jogou. Gente, eu só vou... Eu só vou vir aqui... Pra danir... Tu vai voltar lá embaixo. Por quê? Por quê? Mentira. Por que não tem checkpoint aqui? Ah, mano. Então tava certo. O quê? Só se morrer pra isso... Não, aqui, ó. Aqui mostra onde vai ter os checkpoints. Tá, pula logo aqui, ó. Logar. Tu entendeu, né? Entendi. Você tem que dar dois pulos. Pá, pá. Ah, não tem como fazer isso. Ai, tá tudo branco. Mas será que é isso? Meu Deus. Não, não. Bota tempo extra. Tempo extra. Mano, vocês não viram. Nossa, eu ia dar skip. Eu não tô enxergando nada. Agora eu tô passando tudo, Tiziane. Nossa, agora já foi, já. Ninguém me segura. Nossa, véi. Eu sou muito bom nesse jogo, né, mano? Eu não precisei comprar nada pra conseguir passar. É verdade. Tu nem me fez fazer... Pera, pera, pera. Tu nem me fez gastar meus robux pra checkpoint. Checkpoint é inútil, mano. Não ajuda em nada. Aí, galera. Eu sou bom sem gastar um em robux. Eu não gastei um em robux e sou bom. É, né? Você que me fez. Eu que perdi. Eu perdi robux. Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí, ó? Eu espero que você consiga passar, né, pelo menos. Não, já tô passando, já. Nossa. Olha. Uou. Que top. Eu descobrindo altas coisas aqui agora. Vai, Danilo. Vai. Será que você é bom o suficiente pra passar? Será que eu sou bom o suficiente? Eu dando reset. Eu espero que na próxima partida você não me faça comprar robux, né? Ou comprar coisa de robux. Ou comprar robux, gente. Comprar robux agora. Tu não vai fazer isso comigo, né? Depende, né? Se eu não tiver passando... Meu Deus! Eu caí no mesmo lugar. Eu tenho que comprar alguma coisinha, né? Tipo, um checkpoint. Um... Sei lá, assim. Moedas duplas! Compra aí. Eu tô quase chegando. Não. Agora não, Danilo. Agora não. Ah, meu. Eu caí no mesmo lugar. É só pra eu conseguir moedas duplas? 25 robux. Você tá com um monte de vaca, Tiziane. Mão de vaca! Olha o que eu comprei! Nossa, Danilo. Não é não, galera? Hashtag Tiziane mão de vaca. Cara, olha o que eu tô fazendo por um vídeo, mano. Eu tô gastando muito robux e muito ponto aqui no Tower, gente. Merece o like e você se inscrever, gente. Pelo amor de Deus, gente. Mano, eu vou chorar muito depois desse vídeo. Você tá onde? Ó, tu tá quase chegando. Vou ativar na sua casa. E ganha 500 ro... É... Negocinho? Dinheiro? É sério? Aham. Vem logo. Cai tudo! Reset. Aí parece que a gente tá fazendo propaganda de checkpoint. Cai tudo! Tudo bem, você tem checkpoint. Exatamente. Você tem a solução na sua mão. Vem. Vai, Danilo. Você consegue. Ah! Ah! Tem reset. É, tu deu reset. Meu Deus, será que eu não vou conseguir? Essa fase aqui é difícil. Que fase? A verde. Não, mas tu já conseguiu uma vez? Olha isso! Ah, não! Tu pareceu um cocô caindo. Ok, vem cá que você me fez cair aqui. Só pra te ver. Tem pulo duplo? Tem. Tem não. Você tem que upar, Danilo. Ah, verdade. Tá bom. Olha isso, cara. Danilo tá caindo. Qual foi? Caramba, meu irmão. Não faz, Danilo. Vem cá. Passa normal. Aqui, ó. Não dá pra passar normal com jump e mola de pulo. Ah, tá, né? Eu morri pelo reset. Nossa, que susto. Danilo, por favor, vem logo. Vem logo. Para de rolação. Eu, hein? Peraí, agora vai. Agora vai. Eu esqueci o porquê que eu tinha parado de jogar tower, velho. Esse é o porquê. Isso é a data de quebrar tudo, meu irmão. Meu Deus. E ainda com coisa, hein? Aqui. Checkpoint, moedas duplas, jump, escudo e time. Como que é o nome do negócio? Extra time. É. Ah, tô... Consegui, galera. Bora dar... Bora, bora... Nossa, realmente você é muito bom, hein? Bora ativar juntos. Não ativa. Bora ativar juntos. Bora ativar juntos. Ó, espera. Bora. Ó, fica aqui. Um, dois, três e já. Pô, velho, você nem me esperou. Mas ok, né, gente? Bora lá. Encerrar o vídeo. Encerrar não, tem outra partida agora. Ah, não. Não, tem outra partida agora.